Henrique Avancini, hein? Agora o assunto é mountain bike, é campeão no Pan-Americano de mountain bike e o título foi conquistado no final de semana. Quem conta pra gente é a Bia. O brasileiro Henrique Avancini conquistou mais um título para o Brasil no mountain bike no último domingo. A Avancini venceu a prova de Coscaltro Olímpico, que foi disputada no circuito pesado de Catamarca, na Argentina. Logo na largada, o brasileiro impôs o seu ritmo e foi seguido do mexicano José Olhoa. Mas a cada volta, a Avancini mostrou superioridade, principalmente nas subidas e nos trechos mais técnicos. E venceu com 1 hora 15 minutos e 17 centésimos. Essa é a segunda vez que o brasileiro vence a prova no Pan. A primeira foi em 2015. A competição vale pontos para o ranking mundial e olímpico. Medalha de ouro para o Henrique Avancini do Brasil, prata para o mexicano José Olhoa e bronze para o argentino Joel Contreiras. Henrique Avancini! É grande, Henrique!